Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado Das tuas santas chagas, venha a vitória E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz Para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa Santa Echaga, Senhor, coloco minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé Vim contar um testemunho que aconteceu com o meu filho Meu filho tomava muita bebida de álcool E aí eu comecei a pedir para Jesus da Santa Chaga Que Deus abençoasse e que ele parasse Aí eu pegava água benta, colocava na bebida dele E ele sempre bebo, bebo, bebo Aí eu falava que eu não ia desistir dele Porque o Santo Agostinho, eu era Santa Mônica E eu ia orar por ele até ele terminar, parar de beber Aí quando foi 2019 Ele já estava muito perdido na bebida E aí eu fui para a igreja Aí ele tentou um suicídio Aí quando eu cheguei ele estava desesperado E eu comecei a chamar por Jesus da Santa Chaga E ele caído assim de joelho, chorando, chorando, chorando Mas Jesus da Santa Chaga livrou ele naquela hora Aí comecei a orar, orar, orar Aí aquele último dia foi, nunca mais ele bebeu Deus de 2019 ele não bebeu Quando foi o ano passado Para a graça de Jesus da Santa Chaga Ele parou de fumar também E aí eu colocava o cigarro dele em cima da novena Que o padre rezava todos os dias O padre rezava naquele cigarro e ele fumava O ano passado ele jogou a carteira de cigarro Dentro do lixinho do hospital Que ele estava internado para fazer a cirurgia E nunca mais ele bebeu Pela honra e glória de Senhor Jesus Cristo Graça alcançada, graça testemunhada Estou apostindo a cristão E o padre Reginaldo Mazote É um verdadeiro Moisés dentro da minha casa Torne-se um associado da obra evangelizar É preciso 041-3221-6060 Vai para o aplicativo da obra Ou pelo WhatsApp Torne-se um benfeitor Um missionário evangelizador Acompanhe agora este material da obra Natal, tempo de fé, esperança e caridade Que tal fazer a diferença? Com a sua doação extra na Ação Menino Jesus Você estará contribuindo com projetos sociais E os custos adicionais de final de ano da obra evangelizar Faça a sua doação com o boleto amarelo da edição de novembro Do Jornal do Evangelizador via Pix no aplicativo do seu banco Através do QR Code ao lado Ou no site da obra evangelizar Ajude a construir esperança e um futuro melhor Doe agora mesmo E faça parte deste Natal de amor e solidariedade Ação Menino Jesus Porque evangelizar é preciso Queridos filhos e filhas Lembre-se A obra evangelizar Precisa sempre da sua ajuda Todos os meses Obrigado você que já é associado Mas seja perseverante E fiel na sua contribuição Não se trata de quanto Mas se trata De perseverar De constância 041-3221-6060 E vamos A bênção Da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor vos abençoe E vos abençoe E vos abençoe E vos abençoe Nos abençoe E vos abençoe A CIDADE NO BRASIL